O que é o ciclone PAM? Se colocaria em risco todos os barcos e a segurança das pessoas também. Então estamos saindo hoje, um pouquinho atrasados, vamos chegar um pouquinho depois no Brasil, mas estamos bastante contentes com a decisão de ter esperado e de estar saindo agora. Sabemos que agora vamos sair com pouco vento, as primeiras horas principalmente, praticamente sem vento. Mas em seguida já vamos pegar ritmo e será igual uma etapa dura, será com muito vento no meio do caminho e esperamos chegar seguros até o Cabo Horn e consequentemente até Itajaí. Para isso que todos estamos aqui, eu acho que todo mundo entra na volta ao mundo para as etapas do sul, para cruzar o Cabo Horn, essa é a coisa mais importante, marca a carreira do velejador. E queremos estar lá, afinal é quando a gente surfa ondas grandes, é quando a gente tem momentos bastante felizes. Passa trabalho, passa frio, passa fome, mas é onde a gente se diverte. Sempre digo que é uma conta muito difícil, se você poupa o barco você também não corre, se você tenta correr muito às vezes você não poupa tanto, também se não apertar muito você acaba pode ficar ficando para trás e depois não recupera. Não é tão fácil de simplesmente poupar o barco, porque para poupar você também tem que ir devagar, né? E nós afinal estamos competindo, quando estão barcos alados, as pessoas vão querer correr mais. E eu acho que estamos confiantes, a gente tem uma boa equipe de terra que prepara bem o barco e eu acho que isso faz diferença, eu acho que o nosso barco vem aí a cada etapa se mostrando que tem uma boa manutenção. Bastante vontade, faz bastante tempo que eu não vou à casa e além de ser no Brasil, especial por ser em Santa Catarina, especial por ser em Itajaí, do lado de Florianópolis onde eu moro. Então estou assim ansioso, esperando para fazer um bom churrasco quando chegar lá. Obrigado. 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 Obrigado.